Viagem de avião, uma princesa com a pressão Seu papo, o fato do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, quenteão Tá com calma o meu coração Mano, eu viajando o tempo Quando eu vi meu celular, tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei, mas qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fiato, eu deixo que eu esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teaxa, mas cem porcento Viajei com ela, fumando um balão Me cinto em outra dimensão Rosa linda, ela machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Vulco, vulco no civicão